Fazendo arma de sua causa, né? Começou, e tá indo nesse encontro, fazendo as paradas. Lógico. Eu até brinco, pô. Eu sou o 0-1 dos carros, porque... É o 0-1 dos carros. Não tem ninguém que faz só carro, tá ligado? Tipo, você faz de tudo. Tipo, a vida toda, né? Aí acaba fazendo carro... Mas eu 0-1 mesmo. Fala pra vocês, o grupo hoje que a gente tem de carros, foi o Vitor que criou, pô. Tá vindo mó troca. Na verdade, você criou e eu coloquei a galera lá dentro. É, a gente criou junto, pô. Fez a parada acontecer. Fez aquele rolê lá de aldeia, lembra? Vira conteúdo pra todo mundo. A gente vai na resenha com os amigos. A gente tem que começar a achar um lugar que a gente pode sentar, comer um petisco, uma parada. Tipo, sai de um lugar, vai ter um outro. Só marcar, até tem já. Lugar que dá pra ir. Aqui com São Paulo, né? É. E aquele grupo é da hora, né? Porque, mano, todo mundo tem as naves, os caras da hora. A gente boa, né? É, a gente boa. Tropa, quem tá perguntando sobre a FAP, Federação da Aeronáutica do Brasil. A gente vai fazer um projetinho, tem uma parada rolando. Então, em breve, vocês vão ver aí. Acho que nunca, ninguém fez, né? Então, a gente vai fazer uma parada foda. Confia, vai ser maneiro. Vocês vão gostar. Camino pro rolê. Força Aérea Brasileira, é? Força Aérea Brasileira, isso aí? Força... Mano, eu não sei esse nome, mano. Não sei, entendeu? A Aeronáutica. Força Aérea, Aeronáutica. Quem cuida dos aviões militares do Brasil? Você fica até quando aqui em São Paulo, sabe? Hã? Ou você não tem data pra viajar agora? Não, por agora não. Federação é foda, né? É foda. Acesse o meu link, johnwet.com.br Pra você ganhar aquele 50%, 100% de depósito junto com o que você deu, pá. Vambora. Por caralho, eu estourei meu pneu aqui, ó. Cuidado com essas tartarugas, mano. Os militares. Estourei e foi aí, hein. Cresceu baixo ainda os pneus. Estoura na hora, né? É, na hora. Esse tá soltado no chão. Então, baixar mais. Vai? Ô, o que é isso? Tá alto, hein? Nem fodendo, né? E os carros têm meia altura, tipo. Aí é foda. O carro já tá socado no chão, mano. Chega a fazer barulho. Quando bate na lataria. Mais que isso, mano. Mais que isso vai piorar o negócio. Vai ferrar. Isso aqui é porque é rígido mesmo, mas não estão pegando não. Não é possível. Fala, é. Ah, deixa eu jogar uma musiquinha aí, né? Do celular. Fácil. Se esquecer. Esparo luz. Sol dos carros é bom. Não, só o dinheiro é essa, não. Fala aí, música, mano. Off, Lúcio. É. Fala aí, música, mano. Quando eu comecei na internet em 2018, eu assisti a vocês, tá ligado? Lá na Branc, bem antes, assim, né? Aí, uma vez eu mandei mensagem pra você, mano, no Instagram, nem te conheci, em 2018. Falei, John, abri um canal no YouTube aqui, eu quero usar a música no vídeo. Posso usar a sua música? Você pode ver que o meu segundo vídeo do meu canal é com a sua música, miado. Olha, você não sabia não, não sabia não, caralho, pega. É que você não respondeu, você recebe milhões de mensagens, eu nem me conhecia. Mas ela era direito pra todo mundo, tá ligado? É, então, eu não sabia. Aí eu falei, ah, mano, ele não respondeu, mas eu vou colocar. Eu coloquei. Caralho, que foda, isso aí, mano, caralho, isso aí não te engaça. Não te engaça, é isso aí, não te engaça. Cadê ele? Você te engaça, mano? A gente tá com quatro homens atrás de nós agora, lá ele. Lá ele, lá ele, calma aí. Mantenha na direita aqui, não pega esse turno não, hein. Mal, mal tá vindo, coringa, maior tropa, fio. Juntou a galera, foda. Rapaziada, mas tá fazendo uma parada foda. Aqui, ó, meu Spotify, é, cara. Eita, olha aqui, ó, tá no Spotify. Não, 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 não. O que é isso? 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 Eu sou igualzinho e não só isso Isso aqui é moeda no mundo inteiro Então tipo assim, se você estiver nos Estados Unidos Ah, pô, ferrou a minha viagem aqui, preciso de dinheiro Tô em Las Vegas lá, perdi tudo no cassino Aqui ó, vende nos Estados Unidos mesmo Se ganha dinheiro, é moeda pro mundo inteiro Isso aqui vale euro, isso aqui vale dólar, isso aqui vale real, vale em tudo Duro tu não fica, sem dinheiro Roubaram minha carteira, eu preciso de um bufo, vende Vende o relógio, em qualquer lugar do mundo É, foda Bora, tropa Bora, bora Roubaram a carteira e deixaram o relógio é foda É, pô, o cara esqueceu de levar o relógio, pô Não se atentou no relógio Tchau Chegou, gente, eu vou avisar que chegamos. Chegamos, chegamos. Vou te levar para o encontro de carro. Estou na rua do lado aqui, cheguei, valeu. A última live o Mau Mau fez o favor de vazar meu número. No meu celular, meu Jesus Cristo. Rapaziada, chama ele de novo aí no zap, quem tem? Não, chama não. Chama de novo, que ele não trocou de número. Para ele fazendo aí, olha. Está aí, apoiar o acelerador aqui. Ah, esse é o do Las Vegas, né? É, o Velásco está aí, pô. Quis um rolê diferenciado, vamos embora. Fala, homem. Vamos para o rolêzinho. Vamos embora. Minha Ferrari estava pronta, mas... Estamos aí. Tudo bem, mano? Como você está? Você está bem? Vamos ver o carro, sim. Tranquilo, beleza? Vamos para o carro, mano. Onde a gente vai? Vamos para o posto ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para uma galerinha. Vamos para a resenha. Cola aqui, olha, com os homens aqui. Já vai no de trás. Partiu? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ah, está aqui. Não posso ver isso. Olha, olha, pode mostrar aqui. Eita, para. Não pode, não pode não. Não, não, mostra. O cara está ligando. Não, cara, você foi falar, João. Não, pô. Eu não falei nada. Não, não. Não, não. Você que não gostou de outra, ó, cara. Rapazes, não, não. Deixa a gente escutar uma musiquinha aqui no carro. Dá essa moral. Caralho. Ai, meu Jesus Cristo. Pode dar, hein. Já vai para o posto, já? Vamos. Só deixa eu lembrar como que eu chego lá. Olha, o primeiro painel é esse aí, ó. É da hora, né? O painelzinho digital. É esse. Preciso lembrar como que é que chega lá. Reto, esquerda, esquerda. Onde que é, pai? Então, na marginal. Reto, esquerda, esquerda. Vamos embora. Ah, já voltou aí, já. Nove minutos. Porra, né, caralho? Nós domina essas noites em São Paulo, porra. Esquece, a cena de carro está com nós. Barreira 01. Rapaz, eu achei que ia organizar outro lado na Avenida Europa de vez. Vamos embora, filho. Quatrocentos carros. Meu nome é pronto. Todo mundo parecendo aquele vídeo. Pode vir à esquerda, pode ir. Vai, vai, vai. Parecendo aquele bagulho do Vialolto. Todo mundo, a polícia vem. Todo mundo. Para tudo, qualquer lado. Pega ninguém. Meu nome é pronto. E é notícia. Senhoras e senhores, te convir naquela reportagem. Jovens do São Paulo, carros exóticos, criam carros por Avenida Europa. Polícia de todo o batalhão foram comandada para tentar travar. Eles em Miami a gente fez barulho, hein, João? Porra, lembra? Nossa, só com a GT3 lá, hein? Porra! Uma daquela no Brasil, hein? Nossa, eu fiquei com vontade. Ele tá andando... Quanto, uma daquela, daquele ano lá? Ah, mano, aquela é dois e meio aqui, velho. Dois e meio? Dois e meio. Ah, é, dá pra trocar a Ferrari. Ah, dá. E ganhar um dinheirinho ainda. Só que depois não vende, né? O cara tem que gostar muito do carro. Mano, pior que tem mercado, gente, o 3RS, viu? A Ferrari, a galera fala que tinha mercado e não tá vendendo. Mas é porque, na verdade, não é? Que que acontece? Nenhum carro tá vendendo. Eu também não anunciei, assim, pato, tá ligado? Mas nenhum carro tá vendendo, nenhum, nenhum. Mano, eu fui lá ver o Renato também, tá berrando bonita, hein? Vitano. Nossa. O Renato também é um cara que coleciona IPVA, né? Coleciona. Ele gosta de colecionar IPVAzinho, velho. Paro e faz. Paro e faz. Olha lá o menino ali, olha lá. A trova chegou. Gruda, gruda neles. Aí, olha. Pé vizinha comensível. Vem lá, vovó. O vovó tá ali. Ó, o cê tá cheio já, hein? Cê tá doido. Fala, vagabundo. Vai, seu vagabundo. Vai, chama. Olha ele lá. A Ferrari tá mudando a coisa. Caralho, pega os homens. Pega, tropa. É louco, tem jeito. Cadu do status ao vivo. Rapaz, é isso aqui. Ó, tem até o Supra ali, ó. O Supra tá aqui? Olha lá no vermelhão. Vai ter que ir, mano, já. Tem algum lugar já pra poder ir. Pra não causar muito aqui, mano. É, enfim, não vai ir. Esse aqui tá comandando, né? Se não, vai vir os homens aí. A Avenida Europa? Aqui os caras vêm, né? Tipo, tem muito caro. Vem pra vir na Europa? Não, a Avenida Europa é pior ainda. Você tá louco? Fala, John Block. Atropela esse aí, atropela esse aqui, atropela esse aqui. Tá em live? Tá em vídeo pro YouTube, pô. Esqueça tudo. Boa noite aí, rapaziada. Tamo em live. Cadê, poxa? Deixa, vem com qual carro? Só 911. Tá ali, azul. Ah, parece. Parece a tua ali, cuzão. Parece. A minha Ferrari tá mudando a cor. Tá cheio não tá pra parar. E agora? Ué, mas não é pra parar aqui, né? Que é pra abastecer, hein, sério? Então, mas pra lá também tá cheio. Para aqui não. Pra cá, né? Tem que ser pra ali, ó. Ele enfiou aqui, ele enfiou aqui pra parar, porra. Só você, né, Dodu? É, lógico, irmão. Ei, irmão, ó. Vamos parar, Dodu. Coringa também tá vindo, né? Ela vindo também. Olha lá o soprão. Cadê o soprão? Não, olha lá. Nossa. Ela ainda não é que não. Tá maluco, né? Era do... Iga, aquele ali? Não, não. Esse é outro. É outro? Caralho. Ver bem, muito bom. Você vai descer? Vou descer, vou descer. Bora na bomba de fora. Vou descer pra mostrar os carros, viu, tropa? Calma aí, vou descer pra mostrar os carros, falar com o Velasco aqui, hein? Olha, deixei meu carregador aí. E aí, fio? É um encontro? Do nada, né? É um encontro? É, eu tomo a galera, bota, bota, bota. Galera vem, está zona e resenha. Não, tem que achar de qualquer tipo aqui. Tem que errar e... Ah, os caras vão acelerar já já e você vai ver a loucura. Você quer apostar na corrida? Aí é foda, eu quero que apostar. Ué, irmão, vamos apostar na corrida. Fala pros caras aí, pô. Bora, botar o dinheiro. Estava causando lá em Miami com o NJ, você, né? Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Me ligando, bota... Ô, John, fala pros caras da Vlase aí que ele quer apostar alto no jogo aqui na NBA. Liguei pro John. Falei pro John. John, libera o limite. A gente quer botar um milhão. Olha o John, calma aí, pera aí. Liberou o limite? Liberou? Aí sim. O NJ tá aqui apostando no time aqui, rapaz. Não tá dando a opção, não sei o que, não vai. Faz a boa, bufo. Já fui ligando pros caras lá, faz a boa. Pô, faltou você, viu, mano? Bora, próxima eu tô aí. Você vai se abandonar, gente. Tô casado, homem. Tô casado. Não pode levar a primeira dama, pô. Uma hora ou outra dá pra gente fazer uns rolê, pá. Isso. Coisa mais calma. Eu não ofereço perigo à sua mulher. Eu vou te levar nunca pro lugar de mulher. Eu só vou te levar pro lugar de aposta, jogo, cassino. Eu não ofereço perigo à sua mulher. Eu tentei. Vamos puxar aqui pra ver o carro do mal, mano. Cadê, mamão? E aí, mamão? Mas esse carro novo vai mostrar pra nós, não? Opa, ali. Caraca, não mostra, não? Opa, mostrando aqui pra mim. Opa, graças a Deus. Amém, Jesus. Deus é fiel, pai. Só gratidão. Vai acelerar hoje, voltar f***. Hoje nós vamos dar aquele jeito. Sempre com as suas velhas amigas. E aqui, conhece Diego e o Bololo? Que é o meu vizinho da sua volta. O piloto de fuga já capotou três carros. Caralho, piloto de fuga do caralho, né? E esse aqui, conhece? Cleitina Perfect Multimax. Quando você precisar de uma nave, Perfect Multimax. Que vende a minha? Vende a minha. Vende? Vende, pai. Que vende. Que vende ligeiro. Que ligeiro. Hoje eu botei o Evoque lá com eles. O Racha vendeu dele lá, o Racha. Eu botei o Evoque com eles. Eles vendeu o Evoque. O cara desistiu. Vendeu pra eles de volta. Na outra semana, eles vendeu de novo. Caralho, uma propaganda dessa. Uma semana. Uma semana vendeu o Evoque. Olha aí. Aquela Evoque véia é f*** também, né? Não tem como. Não tem como, não. Era do meu pai. Evoque do Buxim trocou. Pera aí. Buxim já pegou aquela Evoque. Na moral, mano. Ninguém queria Evoque, não, cuzão. O cara pegou, devolveu. Ah, não. Mas a carreira era boa. O carro não tava zica? A carreira zero, porra. Sabe o que tá bom? O que era a Porsche dele ali, ó. Cadê essa Porsche? Ei, cara. Aquela ali pra zero. Spoiler pra nós foi trocar a cor da Ferrari? Para, cuzão. Viado. Tem que ser... Se for... E se eu for banido? Por quê? Na Ferrari. Porque eu peguei uma Ferrari e plotei. Tecnicamente é uma Ferrari... Valeu, Just Beamer. Não, 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 não. Mas tecnicamente os caras ficam putos, mano. Os caras ficam putos. Falam que ficam putos. Pera aí. Fudeu. É só você comprar a usada. O carro, porra. É, usada. Eu comprei a usada. Vai ser banido. Vai, porra. Você compra a Ferrari aí. Aí eu vou querer... Se eu for querer pegar uma zero, o cara vai falar Olha esse vídeo seu aqui. E aí. Olha você ser banido de um mercadinho de esquina, Ferrari. Porra. É a Ferrari. E aí, tá vendo? Não é verdade? É a Ferrari. É. Cadê a bochecha? Cadê? Mostra pra nós o carro, homem. Cadê? Olha. Carreira S do Malmas. Pega. 211. Nós temos aqui a M2. Essa M2 é braba. Apura. Olha a McLaren. Zero bala essa aqui, viu? Tirou até a placa. Foda-se. E aí, tá tranquilo, beleza? De boa, suave? E aí, Pedro. Tá impedindo o próximo? De boa? Tem que fazer, mano. Tem que fazer. Tem que fazer outro. E aí, suave? Mas tem que mandar outro. Vamos. Tu é, tio? Muito demais, hein? Hã? Conhece milionários? Se eu não tiver conhecido, você nem gosta. Não, tá sem internet. Porra, querido? Tá sem internet, pô. Tem hora que me dá uma raiva de você, que eu vejo seus vídeos, tá na... Pô, aí é bom, pô. Esse bom. Aqui ele dá uma raiva de você. Não, não fez o piso, o cara fez o cara pular. Aquele cara tá lá, Lino, ouvindo, nadando? Aí você chapa. Olha o G63 passando ali, ó. E aí? Vamos embora? Vamos acelerar. Hoje eu tô com o Paeira. Tô de P2. Cadê o Rata? Tô de P2 com ele. Cadê? Tô de P2. Tô de P2. Tô de P2, ó. E a cor dela é... Roxa, meio roxa, né? Nossa, amor. É roxo, é roxo. É roxo, pô. É roxo. Nossa, amor. Tem que sair de dia, deve ficar... Por que andam essa aí, John? Três. É, é rocaria tão, Andressa. Pérola, pérola. Muito foda. Cadê a bochecha? Aí, ó. 211 Miami Blue. Troquei as rodas. Olha, tá com rotei. Botei até o engatezinho pra puxar o jet, ó. É... Mostra mais pra nós, Paeira. Abriela lá, ó. Abriela, faz um barco. Caraca. Viado, quando bota o jet é outra parada. É, pae, outra parada. Tá lavadinha por dentro, mochecha? Deixa eu ver, sente o cheiro aí de óleo. Tá lavadinha, ó. Até o cara lavou hoje. Rapaz, lavou só pra sair hoje com os amigos? Só pra sair. Não é possível, John. Deixa eu ver. Forte com o engate. E aí, a pergunta aqui é o que a cara lavou. Qual que ganhar? A tua ou a tua? A dele, a dele tá mais forte. Ah, é? Viado, você quer perguntar quem é o mais pesado, viado? Tem ideia, esse aqui é o carro mais... Assim, não lixo, mas o padrão menor da Porsche é esse aqui. Viado, aê, viado, você lava só um pouco de carro de sabão, pra você ser louco. Essa aqui é a de entrada da Norte. Aí você fala de entrada. Não fala lixo, não. Vamos ver aquele supra, viadinha. O supra é o mais rico aqui, mano. Na moral mesmo, o supra vence tudo. Supra vence tudo, troca. Pode ser o que for. Mas esse supra aqui... Esse supra aqui é o mais bravo. Para o rolê. Esse aqui para o rolê. E aí, tranquilo? De boa? Aí, pega. E aí? De boa, beleza? E aí, mano? Também, mano? Tranquilo, beleza? Tranquilo, beleza? Rapaz, esse aqui é bravo, hein? Não tem como não. No Brasil tem dois, né? Dois ou três desses? Tem pra caralho. Tem? Tem, mano. Só que... Que anda só eu, né? Tem coragem. Tem coragem de acelerar, botar fudendo. Aí, ó. Não, eu venho poluir, ó. Esse carro é tudo de BMW, Porsche, o caralho. Eu falo, eu vou pôr. Esses JDM vêm estragar o rolê. Caralho. Supra tudo, velho. Isso aqui é ronca muito, viu? Tá, tá? Tá aí. É chico. O João não entende de carro, não, não, pô? Não, pô. Isso aqui é uma lenda. Eu não entendo muito, não. Mas isso aqui é os... Ó, pra você entender, o cara está até de capacete, mano. Ele deve meter um pau nesse carro. Tá na gringa, porra. Aí, tem como ligar pra nós aqui, pra gente ver? Na live? O outro. Será que conta, amor? É esse. Ah, ainda não, tá aí? Sim, barulho, caralho. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Deixa aquecer, caralho. Deixa aquecer, caralho. Tá achando que é Porsche, mano? Você anda no rosto. Repara aqui, repara aqui. Tá achando que é Porsche, que é só arzinho condicionado. Aí, 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 aí. Você sai, você volta pra casa perdendo. Não, 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 não. Olha lá que é bom, né? Vem, meu irmão. Bota a mão aí mesmo, vai. Aí. Eita, porra, meu irmão. Supra do caralho. Tem mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Tem que ser linda. Puta que pariu. Nossa senhora, viado. O Supra não tem como. O Supra é roncaria, é roncaria, é roncaria. Acaba com tudo. Tá trocando a cor, tá trocando a cor. Patrocínio, teve, bateu um patrocínio forte. Tadei, olha. M2. Então, vamos aqui com a Audi RS3. Mais uma Ferrari. Mais uma Ferrari aqui das Brava. Essa Ferrari aqui. 4, o que? Sobaru. Temos um outro homem do seu bicho aqui pra fazer, quando parece o Subaru é um pouquinho Cadê o Velázio? Fala com ele Tem medo? Os caras começam a corrida Não, vai começar a girar uma milhão Vem cá Rôde, vem cá Rôde Vem cá, vem cá Fala aí família Veio da gringa irmão Ei, eu estou no Brasil Onde a gente bota? Meu Deus do céu Vamos Esse cara, mano, fez perder 300 mil em um dia Em um dia, em um dia Quero saber quem vem Quero saber quem vem Quero saber quem vem Quero saber quem vem Quero ir na rua Oh, vamos lá Quem é o carro rápido? Quem é o carro rápido? Quem é o carro rápido? Quer apostar também, Greg Claro, pô Puxa Tá roubando a carro Vem cá, mano Que função delONY Tais Tais Caralho Cadê? Pega Pega o mito seu bichizinho Todo mexido, todo mexido Todo mexido esse aqui, viu? Todo mexido esse Esse aqui é um perigo Original Original aonde? Original Pega o evoluço Original, velho Aonde o original? Mais do original Estou de cá chegando ainda Mais gente Uma tropa colante aqui, ó Fecho, acabou com o posto Ninguém consegue vir Ali já está com a placa tampada Todo mundo tirando as placas Na frente e de trás Como que pega? Então pega não vai para a perna Dá para pegar? Se botar para acelerar Pega aí, ó Na frente não tem nada Do TT Chegou mais seis, sete carros Saiu todo mundo acelerando aqui Pega nunca É, meu irmão Boa Boa Boa, meu irmão Pega nunca Terra nunca Terra nunca Ptzinha Pts? Você tem que ir para a perna? Você vem aqui desse lado Aqui eu põe Vai ser a moto Cheguei aí, ó Ouvi-te Pts? Como é que sabe se é um Pts? Olha lá Placa onde? Placa onde? Placa sim RS? TTRS? É TT Normal Mas deve estar mexido Está um pouco mexido Certeza, certeza Mais um ABM aqui Brotando Rapaz, a fila está grande Fila do caramba Fila do caramba Está cheia de gente, mano Mó tropa Cadê o Parreira? Ô, Parreira Cadê o Parreira? Vocês viram ele? E aí, homem? Voltou, viu? Voltou, viu? Começou só no Google do WhatsApp E já está Vamos dar um rolê Vamos dar, mano Porque Campeão Campeão 28 Você acha? Ou você quer ir lá para o Madeiro Lá da Castelo? Também É longe, tem que ser longe Eu estou preocupado com a live, John Se vai cair Tem que ser por aqui, pô Campeão não tem sinal Tem, né? Aonde que é? Longe? Uma vez eu fico com Coringa Todo mês foi Não fui zero Não, agora com Madeiro não tem sinal Madeiro esquece É, né? Tem que ser campeão 28 Vamos com a banda, então Se brotar por isso aqui Eu tenho pena Que vai sair todo mundo Cortando mil graus Porra, milhão Não fica um Não fica um Os caras vão ser acelerados Os que ficam É os que vão ficar presos aqui no meio Que não dá para sair Eu mesmo vou estar com o Parreira no carro E vou rezar para ele dar uma foguinha, né? Eu sou o P2 Nada acontece com o P2 Só o câmera O câmera também não morre O câmera também não morre Então vamos pegar uma banda Chegou o Mini R8 É o Mini R8 vermelho É o meu porno então Beleza? E aí, meu irmão? Beleza? E aí, legal? Vamos para onde? Vamos para a banda Então, mas Pegar lá Passat Passat Caralho, quer tirar o Passat, irmão? Quer tirar o Passat, olha lá Parreira Pode entrar aqui, pah Pode entrar aqui, pah Pode entrar aqui, pah Qual é seu, pah? Aí, meu satíssimo Que doido do Passat Aí, vamos lá Pode entrar Vai, vai Olha o dia R8, pah É sua? Rapaz Que doideira é essa? Juntou muito Mano, isso foi só um grupinho No WhatsApp pequeno Juntou Esquece, fechou o posto Já, já Já, já Vai ter que acelerar Para fora daqui Eu tenho um outro Supra De mil cavalos Hoje eu ia Hoje eu ia comer Ah, tá Mas é velho, né, mano? E daí? É Supra? É Supra mesmo, gente? Eu tenho outro Tem outro? O chat vai te xingar aqui, olha Que você está muito velho Perecendo O que você está mais louco Pouca dele mesmo Fala, tem dois, mano Pode xingar o chat? Pode xingar o chat, mano? O chat gostou do seu carro Os caras estão respeitando pra caralho Não, mas eu tenho só essas porra velho, vai Tem um monte, mano Tem quantos? Ah, eu tenho esse? Quais, quais? Tem um R35 com dois mil cavalos Tem um R32 que está pronto agora Tem um NSX, tem dois Supra O NSX é do antigo? É, 91 Caralho Caralho, caralho Ah, porra Não, só Só o carro sem IPVA Foda Sem IPVA Se é isenta Só terceira idade? Sem terceira idade Só terceira idade Caralho, que foda Cara, tem os vídeos que ela está perguntando pra ver Tem foto, vídeo, alguma parada? Porra Pode mandar meu Instagram aí? Pode, pô Pode, manda ver meu Instagram Já mostra aí, já joga aí, ó Cadê? Mostra pra tropa Bota aí na bolinha aqui, ó Aqui, ó Cara, você está velho, mano? Mostra o negócio, cara É muita tecnologia, caralho Aí, ó Vixe Maria Vamos ver se vai crescer ao vivo, hein? Esse aqui é o mais brabo Quero ver chegar a 100, pelo menos Olha esse X aqui, caralho Tirando racha com a Ferrari, pô Cadê? Os árabes, cadê os árabes? Cadê os árabes? Rapaz, isso aí Petróleo? Vai chegar os árabes aqui, se você quiser Manda Bitcoin petróleo Peraí, joga aí Olha aí, olha nesse X aí, ó Eu e uma Ferrari, fim de semana Tirando um barato, uma pista lá em Franca Viana, a garagem dele é uma nossa mais brava, mano Ô, tem uma Você tem foto na garagem, velho? É da hora, velho Cadê a foto da garagem? Tipo, igual aquela amiga do Vixe Tipo, apaixonada por GTR, o nome dele é Gago Apaixonada, apaixonada por GTR Esse meu é legal, velho Chega a chorar, se andar com ele no carro Uai, manda ele vir aí um dia, ele é de São Paulo? De BH BH Vira aqui pra não vazar nada, né? Não, não tem Só tem carro aqui, ó Olha o GTR Espera aí pra gente ver Espera aí que eu vou achar uma foto da hora Esse, olha o Suprinha Foi mais pra baixo, peraí Peraí, caralho, peraí live Tá na live, hein? Tá na live, tá ao vivo Espera aí, rapaziada Pode mostrar a garagem, velho? Pode, mano Cadê a garagem? Cadê? Deixa eu ver se tem a foto aqui Olha o GTR, ó Olha a potência do GTR, ó Caralho Ai, 1600 WHP, velho Turbilhou o bagulho Hã? Turbilhou de todos Ah, tudo, é Tudo que dá, mano Foda Tem dois motores É óbvio, já não gosta pra caralho GTR Olha aí GTR Supra lá atrás Aí do outro lado tem Peraí Aqui é o 370Z Tinha um golfezinho lá atrás O outro Supra Esse daqui Esse eu tô terminando Semana que vem eu vou buscar lá e pós Iguaçu Não Vou voltar andando Lado direito, vai Lado japonês, vai ainda, mano Ah, vou Placa do Paraguai? É, mas já tô mudando pro Brasil O NSX chegou Eu comprei nos Estados Unidos Chegou em Balneário Eu fui até Balneário e voltei dirigindo Aí que é bom, pô Não tem que ter medo de andar não, pô Esse vermelho aí Um dia eu fui pra Curitiba Chegou em Curitiba Pegou fogo no motor, velho Caralho Mas aí que é o bagulho, pô Comprar a parada pra moer mesmo Moer até cansar, pô Quantos cabalos tem isso daí? 700 cavalos 700 cavalos 700 cavalos É que você não viu o GTR dele, 2000 e? 2100 mais ou menos É foda, é foda O cara é bravo É nóis Depois você junta Quando tiver com o Parreira ali Você junta pra gente ver Vamos, vamos Já falou? Aqui ó É, o Rata aí tá com o Rata É o primeiro ponto da noite Primeiro ponto da Band? Vamos lá? Putz! Tá aqui o pariu Vazou, 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 vazou Vazou Mas rodou muito o carro E aí, bocheche? Fala comigo Por que não trouxe o carro, viado? Pô, um carrão do caralho Tá trocando Não, vai tá trocando a cor Tá de pé Tá com a Defender Não, tô com vários, pô Tem van, tem Civic Tem Lanck, tem Ferrari Tem hamburguer Vai vender? Tô querendo Quer comprar? Não E aí? Bom pé aí, rapaziada É nóis, tamo Tamo junto Bora Nós tá vendendo, pô Quer comprar não? Não Tá pedindo o quê? 2,200? Ou menos? 2,200? Que isso Rapaz Os preços caiu, viado Oxi, mas é uma Ferrari É tipo Rolex Mantém Boa, mas é É dinheiro, cara Tá 3,400 uma na Webmotors? Com 7.000 km Minha tá com 13 E é um ano abaixo da minha Que tá com 7.000 É 3,400 7.000 km É dinheiro, hein? Aí a minha Por 2,900 3,00 Leva Leva, sorri Um cara queria Que eu pagasse 3,00 Ele ia pagar 3,00 nela Mas eu tinha que pegar A Lambo dele Que ele tá vendendo Qual que é a dele? É o bravo Por que ele não pegou, viado? Ah, tu não tá na tara de carro, viado Tu não tá Não tá na tara de carro Se tiver já tava com o carrão do caralho aí Tirando tudo A Ferrari tira onda da porra Nem tira da garagem, viado Tira o caralho Caralho Parou o rolê Parou o rolê Tem outro chegando aí, ó Aí, aí, aí Você é o que? É o lance? 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 Ele deu uma baixada entre os trompos É... Nossa! Vambora, cadê? Cadê o Velázio com a tropa? Vamos? Vamos mandar o endereço lá. Cadê Parreira? Parreira que estava agitando o endereço. Combinando o lugar. O Victor, ele que estava arrumando o lugar. Alguém perguntou o endereço aí? Não sei. Manda no grupo, né? Geral passa. Cale, bora logo pra não esquecer essa foto. Valeu, Lázaro. É que nós estamos na live, mandando o cara. Obrigado, viu? Tropa, eu vou fazendo live infinito hoje, viu? Infinito. Eu vou pra casa fazendo live. Dali, já está começando a movimentar pra cá. Bora, Benas. Ô! Faça o endereço aqui pro Benas. Passa pelo... Benas. Pega o endereço. Pega o endereço. Certo. Passa pelo Benas. Bora, tropa. Pique-nique para o Speed. Pique-nique. Ó, boneco! Chegou, chegou, chegou. Bora, Barreira. Juta aí, irmão. Juta aí, irmão. Bora, 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 bora. Um pouco do BR. Um pouco do BR. Um pouco do BR. Pra onde vai, Benas? Deixa o carro aí. Vamos embora, que agora virou o Velozes e Furiosos. Quer ligar aqui, John? Você acha melhor? O quê? Quer ligar aqui, você acha melhor? Não, já foi. Vamos embora. Está no carro com segurança. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Está acelerando todo mundo. Bora, bora, bora. Bora, bora que chegou os homens aí. É, filho. Chegou, chegou, chegou. Velozes e Furiosos. Morreu, morreu. Todo mundo saindo, ó. Poxa, cada um para o seu rumo agora, filho. E o tanto de placa aqui não tem, filho. E eu não tenho placa da frente também. Fala alto não, irmão. Tem 16 mil aqui. Os caras rastreiam nós. É um helicóptero. Porra. E aí, John, bora? Vambora. Acabando com tudo em São Paulo, esqueça. Será que o rolêzinho está pesado hoje ou não? Está estilo Velozes e Furiosos mesmo. Acho mais de 30 carros. Acabou com tudo, bora. Vambora. Fazer um estonhozinho. Vambora, vambora. O bagulho está louco aqui hoje, hein. O bagulho está louco, hein. Com o bagulho. E aí, Xixinha está rodando. Vem a Ana Live. Estamos aqui. Acabou tudo em São Paulo. É. Vamos lá. E aí, Criê, tá devendo passar. E aí, Criê. E aí, Criê, tá devendo passar. E aí, Criê. E aí, Criê. E aí, Criê. E aí, Criê. oi minha vida, cheguei aqui no evento só pra te avisar estamos aqui gravando bora, bora, dale, dale bora, caralho bora velógico caralho, o fujca esse fujca é fujca esse herb é pica aquele ali é pica olha os outros aí que chegou agora também encostou mais aquele é pica, mano vou mandar fazer um pra mim daquele, pra água pra dar um rolê aquele ali é pica do filme rapaz, tem carro só morro vou vir aqui, ó olha o que é melhor? é, a gente vai lá ir pra banjo oxi civicão, filho é o civicão caçando pneu? caralho, neném fodido o civicão, porra é o civicão, porra gruda aqui que ele não sai ele não sai, aí ele não sai pode grudar aí ela não sai, pô eu tinha uma, ela não sai você não é braço ela não sai, pô aí, ó você senta por hora fazendo a curva aqui, ó não sai é o penas, porra cadê os caras? então, eles foram retos ali porque não sei no momento eles foram retos agora, pai tinha que ter seguido, né? pra filmar um monte de carro junto não, mano, eu ia filmar ele, calma ele só tá começando só começando, né? esquece, pai na moral mesmo qualquer cara que vim pro Brasil junta com nós aqui e acaba com São Paulo é aquele jeito ah, quero evento de carro no Brasil bufo vem com nós vem com nós rapaz, é cada rolê, mano eu tenho que fazer um outro sabe onde eu quero fazer? pega a visão agora onde eu quero fazer no shopping ali do do Morumbi tem o último andar eu queria lotar de carro ali, mano tá ligado? eu falo pro shopping que vai ser dinheiro pra eles de estacionamento que eu quero montar chamar os foodtrucks, pai e o DJ com a musiquinha só isso que a gente fez no grupo agora hoje ó, vamos aí vamos aí no rolê ó quanta gente que eu não amando se tá sem placa é zero se tá sem placa é zero é zero se tá sem placa é zero zero bala mano, o Civicão o Civicão não desgruda, irmão desgruda, filho não desgruda vira uma R8 o Civicão não desgruda não tem na frente vambora, João vambora tchau, Pernas Pernas tá grudando nada pega aí, o Civicão ali olha o Mustang já tá aqui gruda atrás dele tem uma tropa aqui o Mustang não o TT o Zepraga tá novo você tá lá, voando o Ford essa era minha ó olha pega aqui também tem mais ó esse cara come todos rolês, mano esse é bem mas cada gente é boa gente é boa essa Porsche era minha ó o Ford é forte não ó ó ó ó Eu quero ver os dois isso Nossa, pega! Então toma Olha o cara! Vamos botar para fora, hein, troca Botar para fora, hein Vai ter um bocadinho Vai ter um bocadinho Vai ter um bocadinho Vem para casa também outra live Bora! Aqueles gerando os caras viram atrás, né? Olha! Pega uma escada! Ah, com escada ninguém perde, hein Eita! É um simicão, porra! Soltando fogo, porra! É o simicão, caralho! Cadê? 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 Podifiquei o simicão Eita! Ih, nós estamos parando em São Paulo, John! Esquece, porra! É a tropa, caralho! É a tropa, caralho! Mas é o único duro que faz essa merda Tem que comprar um xe direito aqui, ó! Vambora! É a tropa, caralho! É a tropa, caralho! Para pra fora! Para pra dentro! Eita! Se tu for devagar na galera ali no meio E pica na galera, eu vou pra fora Entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá! Tá de boa, tropa? Eu tô aqui fora, Cisinha Tô aqui fora, pô! Vou filmar pra vocês! Tô aqui fora! Vai filmar! Ai, ô simicão! Eu saí aqui fora pra filmar pra vocês Dentro de vocês Vocês reclamando Eu aqui fora Eu aqui fora, pô! Nossa, Elmi! Ó, simicão! Ó, simicão! Fora Veras! Sobe a polo, galera! Eita! Rapaz, você é cortador de grama! Ué! Caralho! 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 Vai! Nossa! Traseira daquela lá! Ó! Nossa! Tá peitando! Tá peitando! Tá peitando! Tá peitando! Flipa aí, rapaziada! Que negócio tá doido! Avisa ele, hein! Avisa ele, hein! Que tambo line na Twitch! E era pra eu pegar esses dois aqui hoje, mano! Os dois aqui, ó! Os dois aqui, ó! 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 Caralho, mano! Tô me animando numa pochicinha, hein! É! Olha isso aí, droppa! Olha isso aqui, droppa! Tão vendo? Ciclope dois na frente! Dois ciclopes! Dois ciclopes aqui, filho! Tá olhando pra mim, mano! Meu Brasil! Dois ciclopes aqui, filho! Tá olhando pra mim, mano! Meu Brasil! Já tem três RS, ó! É doido! É doido! É doido! É aqui! Os caras pulam, né, mano! Passaram red, caralho! Vai dar a volta, né? Ixi! Vai ter que dar a volta! E vão se encher o tanque? Coloquei, coloquei! Olha, é tanto carro que saiu dispersando uma galera Tinha uma galera lá na frente já Olha, 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 drag, né, isso aqui é de drag, é drag, aqui é uma drag Ninguém dá nada, parece um A3zinho, né, mas anda pra um caramba esse carro aí, filho Acho que anda com a R8, filho Deve estar toda mexida, né Tá, tá mexida Ah, ninguém tá puro não, Tio Ninguém tá puro Olha aí, olha aí, ó Vai na Porsche quebrou ainda Eu vou, pô Tamo na Itália Vamos no México Cheguei no México Desculpa, México, errei o lugar A bandeira, o copotinho É que o verde, um é do lado, tem cinco E aí Ochada E aí Vamos lá. Vamos lá. Localização do México. Não sei por que eu mostro São Paulo. México mesmo. Mano, teve uma galera alguma vez que eu botei isso aqui. A galera já foi para o México. Não para não ser em São Paulo. Mano, é isso mesmo. Estou no México, cara. Eu vou puxar o vidro rapidinho. É? Eu vou puxar o vidro rapidinho. Eu vou puxar o vidro com o S3. O que? S3. Caralho, pega a tropa. Pega aqui, olha. Depois do... Passar a base. A base doce. Polícia deve mexer. Pega, troca. O céu está no meio de tudo, né? Pois, o Brasil é bom por causa disso. O céu está no meio. O céu está no meio de tudo. O céu está no meio de tudo. Olha lá, olha lá, tomando, olha lá, João! Tomou o pau! Olha lá, tomando, João! Olha lá, tomando, João! Tomou, tomou, tomou o pau, tomou o pau, tomou o pau! Tomou o pau, tomou o pau, tomou o pau! E ele mexeu de novo, porque ele tomou uma vez de mim e mexeu de novo! Aí agora mexeu e... E tomou de novo! Caralho, mas tá forte ali, tá? É, ele é forte, né? 1x0, troco, 1x0! Cuidado com isso! Se a gente for de contra, como sei? No positivo! Se for a Porsche não dá não, não acerto não! Sai na frente! Não dá, depois que passa! Sai na frente, fala que ele é mais rápido ali! É, é só 20 metros, né? É, arrancada! Isso aqui tá forte, olha! Isso aqui não dá pra mim não, isso aqui é 700 de roda! Ah, mas ele tá doido querendo! Tá querendo, mas querendo me bengar na live aqui, ó! Mas eu vou dar esse gostinho pra ele, rapaziada! Olha como tá forte, ó! Olha lá como ele passou! Não, 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 não! Caralho! Ele passa muito! Caralho! É! Muito mexida! É! É 700 de roda, né? Aham! Meu carro tem 610 cavalos de motor! Motor! Ali é 700 de roda, dá uns 800, 820 de motor! Um a um! É um carro aspirado, não tem turbina! Ali tem duas turbinas pra empurrar, né? É! Diferente! E mexido, né? Meu carro original! Voltou a troca! É! É esse aqui? É! É esse que geral você conta, né? É! Ó! Dá pra comer um negócio lá, é maior fome! Dá, dá! E o superchart no R8? O meu galera tá curtindo? O bolezão do R8? O galera tá! Dieta de uma porra, mano! Eu tô mantendo, mano! Tá o porra reto! Amanhã eu já comentei logo o quê? 5km correndo! A galera gosta, pô! Só o trem de carro em si, tá ligado? É, né? Não podia estar num celtinho! Só de estar filmando pra galera curtir! A parada que eu falo pra galera é a nossa experiência, mano! É isso! Tipo, no meu chat eu sempre tento ensinar assim! Eu tô feliz, mano! A live vai ser boa, tá ligado? A energia, né? A energia da parada, tudo! Tipo, se eu tiver triste ou não querendo fazer a live, o bagulho não vai andar! Não vai andar, né? Tá ligado? A galera vai notar de cara! Quando eu tô feliz, mano! O bagulho flui! Caralho! Já vim nesse posto, pô! Sim, sim! Aqui a galera vem! Já vim, já vim, já vim! Quanto tempo você tá fazendo a live, já? Mano! Hoje ou o quê? Não, não! De tempo! Já faz uns anos! De RL um ano! Um ano? Um ano! Tá, desse jeito já! Não é tropa que a gente se dedicou mesmo! Ano passado, em janeiro, a gente... Top, hein? Mau Mau foi pro cassino? Ah, vai ficar aqui, pô! Cê louco! Mentira que o Mau Mau não foi pro rolê com nós! Ah, meu conteúdo hoje é de carro, pô! Cê louco! Eu perco o cassino e tenho que ir em casa buscar a minha mulher! Como que eu vou brotar no cassino assim do nada? Eu gosto de jogar na jogatina também, mano! Nossa! Não, tropa! IRL é um ano, pô! IRL é um ano, pô! Olha o outro carro! Filma ali, John! Chegando! Caralho! Deixa eu sair, deixa eu sair! Deixa eu sair pra eu filmar os carros! Aqui a câmera não! Vai indo, vai indo! Olha os carros chegando! Fala, homem! Deu um pau no R8, né? Foi a revanche, né? A revanche! Vai indo, vai brotando, vai brotando! Brota, vai mostrando aqui! Aí, Velasco! Viu a loucura? Estou passando mal! Pega! Oh, em São Paulo, em São Paulo nós começamos a organizar assim, hein! Brota, bota, troca! Caralho, é o Benete aí, tropa! Caralho, é o Benete aí, tropa! Caralho, meu ouvido, porra! Ai! É igual de 150! Bora, fio! Outro! Outro aqui também, ó! Caralho, não está puro! Pega! Muito carro, mano! Muito carro, mano! Muito carro! Fala, homem! Eu quero dar rolê hoje nesse Supra, viu? Vai dirigindo, filho! Não, vou ser! Vou de P2! Hoje eu estou de P2! Estão preparados, ó! Rapaz! Aí fica! Eu sei dirigir, tá? Manual, viu? Aprendi lá com o Junior! Tô! Rapaz! Cadê vocês no Pega? Queria ver uma nave dessa acelerando junto com nós! Pode aparecer agora! Ah, que sobe, porra! Viu sim, tropa! Aprendi, porra! Tava dando de Corvette feito! Viu, amigo! Esse aqui, esse trava o rolê! Esquece! Aí, ó! Turbinou um desse, botou o futele e todo mundo! Aí, era! Pronto! Caralho, mamal está dirigindo! Opa! Olha o mamal aqui, ó! Caralho, mamal trocou de carro, porra! Olha, pega! TCK Race e os homens! Fala! O CM2 tá direto nos rolês! Essa aqui tá direto! Fala, homem! Brotou! Como sempre, né? Fala! Suave! Em todas! Abre! E aí? Suave? 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 Aí, ó! Ai, papai! Nossa! Que desce! Temos aqui! O cara não acaba do carro! Isso aqui! Isso aqui é motor, né? Ah! Isso aqui é americano, né? Isso aqui é motor, né? Rapaz! Isso aqui é triste! Ferrarizona! Também tá gritando essa aqui, hein? E a live do Parreira também tá on! Cadê a live do Parreira aí? A live do Jetta! Ele se perdeu, mano! Aí é foda! A live do Jetta não! Passatão! Respeita, pai! Rapaz, calma aí! Não, mano! Não, mano! Olha aí, galera! Pra mim isso aqui é um Jetta! Boa! Isso aqui é um Jetta! Entendeu? Pra mim isso aqui é um Jetta! É a mesma coisa do Jetta, troca! Na moral mesmo! Olha aí! Pega! Tá mexido, né? Você é foda! Isso aqui não dá! Isso aqui não dá! Tá todo mexido isso aqui! Que eu tô ligado! Dá pra brincar um pouquinho! Ah! Cadinho o bar, né? Estão ligado, né? Eles estavam lá na... Rádio Polispeed! Olha lá! Olha atrás como é que tá... Pega visão! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Ai, brinca! E aí, homem! Você não queria um rolê em São Paulo? Um negócio diferente! Não é todo dia, né? Tô meio tremendo aqui! Como é que tá? Tô meio tremendo aqui! Mano! Mano! Shout out to my man right now! Sem medo, velho! Se eu tivesse ferrado, tu tava lascado! Que aí vai todo mundo! Vai eu e o Victor! A milhão! Para da foda, pô! Caralho! Foi sinistro! Ah! Foi irado! Foi uma emoção boa! Mas eu prefiro pegar uma onda gigante do que fazer isso aí! Sério mesmo? Sério! Caralho! Nazaré assim? Nazaré também não, né irmão! Mas uma onda grande! Onda gigante pra mim é Nazaré, pô! Não, mas... Quantos metros? Ah! Não sei! Tipo assim, uns... Entre 5 a 8! Caralho! Já é grande! Já é grande! Já é grande! Já é grande! É muita loucura! Já é grande! Você tem pulmão pra 5, 10 metros de onda? Coletinho, né? Coletinho, né? Coletinho! Coletinho, né? Ah! O que foi? O que foi bom, irmão? Vamos lá, Velasco! Vamos sair daqui, mano! São Paulo! Esqueça! Esqueça! Mano, esse Greg é outro louco lá da Green que aposta em uma porrada de esporte! Futebol americano! Baseball! Um monte de coisa! Um monte de coisa! Bora! Vamos! 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 É leve, né? Esse carro! Leve! Tá original! Aí... Dá pra brincar muito! Mexer dá pra vir uma gracinha legal, né mano? É! Aí, ó! Ele tem um Fusca também na sua velha! Tem que ficar mexidinho! Se é Fusca ou New Beetle? É New Beetle! New Beetle! New Beetle! New Beetle é stage 3, hein pai? Rapaz! Ninguém precisa saber! Ninguém... Ninguém tem coragem de brotar com o Fusca aqui todo mexido, não? Mil cavalos de Fusca, buf! New Beetle é outra parada! Nova geração é New Beetle! Tô falando dos antigos! É! É a geração nova agora! Agora é os Nutella! Deixa eu mostrar os carros pra tropa aqui! Já volta aí! Cadê? Toma, Chate! Vocês querem ver mais? Tô mostrando muito! É carro, pô! Hoje o tanto de carro! Mostrei todos os carros entrando! Carros de todos os tipos de jeito! Aqui, ó! Mó galera, pô! Mano, o bagulho é botar um DJzinho aqui! Tá! Tá ligado? John só diz de automática! Então tá bom! Vou fazer o drift, os bagulho louco aí! Vocês vão entender o que que é piloto! Relaxa! Iga vai me internar por um mês com ele! Vocês vão ver! O Supra, mano! Cadê o Supra? Cadê o Supra? Dois New Beetle! O famoso Fusca! Novo! O Supra tá lá! Vou dar um rolê com o cara lá do Supra já já, mano! É! Anda! O Charles tá pedindo? Suprão é ícone, né? Galera quer ver! Galera quer ver! Galera quer ver! Esse é o Supra ali! Tá pica, pô! Calma, calma! Vou... Depois! Dois! O carro pra caralho! Esse cara é do Iga, não! Ô! 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 Não fomei nada, só pegar um... Nem que seja uma barrinha de proteína, sei lá. Cusão, eu perdi seis quilos, mano. Perdi seis quilos. Você tá bem mesmo. Tá malhão todo dia? Ah, eu tava. Eu fiquei uma semana sem treinar, né? Quatro dias e uma semana. E o bagulho do cabelo? O quê? Dói pra caralho? Porra nenhuma. Zero aqui, ó. Nem um mês, cara. Bota a mão aqui. É zero, filho. Tá na hora, né? Rapaz. Não, esquece. Se eu fosse ganhar porcentagem de tanta gente que foi lá fazer o cabelo, eu tava rico que nem um médico. Não, mas eu não tenho coragem, não, mano. Ô, mas não dói. Não dói. Zero dor. É, tipo assim, cirurgia de mó tempão e... Zero dor, irmão. Zero dor, pô. Zero dor. Papo reto. Eu prefiro meter um borré e tá tudo certo. Rapaz, tá na fase da aceitação ainda. Vou pegar o... Tá na fase da aceitação. Olá, moça. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite. O que que você tem meio... Não tão... Tão pesado? É, mas um pouquinho pra linha de saudável. Tem, a gente tem o lente natural. Tem de frango, macon, tem de berute. Olha. Tem berute. Caraca, esse berutezão aqui. É. Acho que eu vou no berute em tropa. Tem ele também na chapa, se você quiser. Berute na chapa, sem salada e alface. Pode ser, então. Tem tomate. Toma a Coca Zero. Coca Zero? Isso. Deixa eu mudar só. Poxa, o que, tropa? Eu não como salada não, mano. Eu não gosto não. Chat. Tanta reunião essa semana. Tanta coisa foda acontecendo. Tentar fazer uma parada foda aí. Vocês vão entender. Tá bom. Obrigado. De nada. Pusão, nós estamos fazendo umas paradas loucas, mano. Umas reuniões, umas paradas... A gente volta devagarzinho, né? Quando for voltar. Não, falta milhão também. Sério? Amém. Por que está passando mal? Vamos voltar devagar, cara. Porra, nós vamos rápido, caralho. Esperou, cara. Vamos fazer uma resenha, conversando e tal. Vai tranquilão. Acelerando. Conversando e acelerando, não. Você quer que ele boteu assim? Eu amo. Fala, bro. Cora, cora. Cran. Você é escuro, bro? Não, não é. Não, não. Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. Mais ou menos. Você enjoy Brazil? Sim, é divertido, mano. Eu gosto de Rio. Você gosta de Rio? É bonito. É, mano. São Paulo é como L.A. Eu acho que São Paulo é como New York. New York com L.A. New York e L.A. together, you know? É, é, é. É um monte de cidade aqui, you know? Trafico. E isso continua por 24 horas. Não é parado. Mano, mas Rio? Oh, meu Deus. O lugar que nós vamos hoje... Lembra quando eu estava... É tão bonito. Como você levou ele hoje? É, quando você passou entre Barra e São Corrado ali no Juá, no Viaducto. Eu sei. Mano, é tão bonito, mano. Mano, esse lugar é... É maravilhoso. É, tipo, majestico. Você sabe o que eu quero dizer? É, é, é. Não parece verdade. Não parece verdade. Mano, mano, essa coisa foi louca. Ele é wild. É foda, mano. Rio de Janeiro é bonito mesmo, mas... É que trampo meu é aqui, né, mano? Ah, não, com certeza. No Rio, eu acho que no Rio tem essas paradas também, às vezes. São Paulo é muito de todo. É que eu não conheço muito... Tipo assim, eu não sou muito ligado em carro, mas... Eu acho maneiro, mas eu não sou muito ligado. Mas no Rio, eu acho que rola também. Tem uma galera que tá com carro lá. Tem? Tem uns carros no Rio. Tem uns carros no Rio. Esqueço. Ela tava rindo, mas não você. Pra dois Marcos. O Marcos nem de casa saiu, pô. O Marcos, mano. Ah, meteu que tava com o Caganeira. Ele tá aqui? Ele tá aqui? Não sei. Meteu pra mim que tava com o Caganeira. Tô com o Caganeira. Ô, Marcos. Meu parceiro. E aí? Estamos aqui. Eu vim aqui te ver. Tô aqui na tua cidade. E você... Nada. Nada. Só te encontro em Las Vegas. E lá eu não consigo te ver direito. Porque eu não... Pado pra me rodar pelo cassino. Agora que eu tô aqui tranquilo e calmo, eu não consigo te ver. E é foda. E é foda. É foda, pô. E aqui também não para. Tá indo pro Caganeira. Opa, em... Uruguai. É, é. No Uruguai. Não sei não, viu? De repente, vou até num... Vou até num lugarzinho. Tentava umas meninas hoje. Meio escanduloso? Não. Não esse tipo de lugar. O lugar mais familiar, digamos assim. Que dia é hoje? Como é teu nome? É um lugarzinho aí em São Paulo. Tem um hip hop maneiro. Olha. Nada. Um lugar familiar. Rapaz. Aí é foda. Um lugar meio escanduloso. Aí lembra a gente no chat lá em Miami? Era uma resenha, né? A galera era uma resenha, mano. Olha, nos anos de calvo. Caramba, foi muito bizarro. Esquece. Vega, a gente fez história. Fala aí, troca. Eu acho que nunca teve uma live no Brasil que nem a nossa de Vega. Não teve. No Brasil, não? Não teve. Na loucura que foi. Gravando. Porque na real, a gente tava ganhando cada bola na roleta e gravando no K5. E uma coisa que é um pouco inédita, né? Que nego, deixou a gente gravar tudo, né? E o Marco? Eu tô jogando free fire. E aqui o Michel Buffo. Ferão, chat. Ferão, chat. Foi bravo, hilário, hilário. Tá lindão, John. Porra. Tô meio estranho. Velasco, dono do Tigre. O que é esse? Porra. Caralho. Deixa eu olhar pra cá, meu negócio. Vai, vai, vai. Pra que, rapaziada? Vamos pra resenha. Vamos pra resenha. Ah, rapaziada. Vamos olhar aqui essa... Olhando aqui o que eu tô fazendo agora, ó. Aí. Olhando o resultado da NBA, ó. Vambora. Vambora. Rapaz, você não larga a NBA, meu. Não larga, não larga. Não tem como. Não larga a NBA. E o jogo de NFL que vai ter aqui no Brasil, você vai? Mano, então... Mas tem em São Paulo. Você tem que ir. Não é possível que você não vai lá fazer um... Então, mas sabe da parada? O jogo é dia 6 de junho que eu vi. Bora pegar a ingressa, cara. Mas o problema, mano, é que acho que 6 de junho eu vou estar nas finais da NBA lá nos Estados Unidos. Sério, mano. E é foda, né? Isso vai depois, pô. É, isso vai depois. Mas se for na final mesmo... Tipo assim, se o Green não for pra final, nem o Jimmy, aí eu nem... Pô, vai da TV mesmo ficar aqui no Brasil e no jogo aqui da NFL e tal. Mas se os caras forem pra final, eu vou, mano. Que aí também é porra. É, você é parceiro dos caras, eu não vou dos caras, não. Isso é tão engraçado, mano. Isso é tão engraçado, mano. Isso é tão engraçado. Isso aí não é light não, tá, amigo? Não, mas é mais light possível, velho. Hã? Mais light possível. Porra. Coca-Cola, aí. Coca-Zero pode, na dieta. Coca-Zero pode, ô cacete, rapaz. Coca-Zero, Coca-Zero. Gás. Gás. Tem gás. Tem gás engorda. Coca-Zero. É lá, olha lá. Ele toma, ó. Olha lá, olha lá. Esse tem gás. Ei, tu eres louco, Coca-Zero. Ah, amém. Faz uma dietinha. É, água e Coca-Zero, Guarana Zero. Tudo zero, mano. Amém, amém, amém. Não, mas eu, eu, tipo assim, eu acho que refrigerante mesmo sendo zero não é uma parada saudável. Saudável é suco, água, chá. Essas porra que são saudáveis. Eu tenho muita suco, mano. Depende do suco, cara. Mas se você tomar muito, é muito calórico. Porra, aí daqui a pouco eu não vou beber mais nada. Eu tenho que ficar no seco, cara. Como é que é isso, irmão? Tá maluco? Porra, não pode tomar mais suco? Ah, por isso que eu não faço dieta. Por isso que eu não faço dieta. Por isso. Foda-se. Não pode tomar suco. Não pode tomar refrigerante. Redbull sem açúcar pode? Redbull não tomo, não. Sem açúcar, não. Não tomo mais, parei. Uma vez eu fui tomar Redbull em Las Vegas na anoitada, irmão. No dia seguinte parecia que eu explodi. Parecia que meu coração ia sair pela orelha. Tipo, andando no shopping no dia seguinte. Me tremendo, suando. Eu gosto. Bum, 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 bum. Falei, tá doido. Parei. Larguei. O que que houve com o Mamau? Mamau o quê? Mamau. Mamau disse, Nice to meet you. I met you already. Mamau... O gringo. Mamau falou, Bom te conhecer, o gringo. Eu te conheço, caralho. Mamau mesmo era bom conhecer ele, né? Ele falou pra mim assim... Mamau não lembra nós lá na piscina, nada, né? Não, não lembro. Sabe o que que... Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou? You were with us like three, four times. We went in Vegas? Yeah, with Mamau. Sabe o que ele falou do Mamau? Yeah, yeah, a couple of times. We was on the plane together. Sabe o que ele falou do Mamau quando ele chegou lá no posto? Falei assim, Mamau tá muito Hollywood aqui. Hollywood, bro. Hey, o que é o Mamau? Hollywood. 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 Ai, caralho. Mano, o cu, mano. Caralho. É o Mamau, sonido. Mas é picado. E quais são os planos agora? Eu aposto pelo chat que ele tá me mandando mensagem pra eu liberar ele dentro do cassino pra gravar. Ah, é? Mamau? Só pelo que o chat falou, ele vai, ele vai, vai chegar ali. Todo mundo vai no Capitão, não vai pro Cassino? Ah. Então vamos jogar um Black Jack, pô. Bora. Black, chat. Quando eu perdi 300 mil com você, eu prometi que eu não ia jogar. O chat definir ali se a gente vai ou não. Se a gente ganhar, uma parte é sorteio pra rapaziada. Fora que não pode chegar sem gravar. Ah, mas não precisa chegar gravando. A gente chega devagar e começa a gravar. Eu tenho um esquema muito bom pra gravar. Uma viagem até o Uruguai. Eu mandei um dinheiro pra lá pro Cassino hoje, tá ligado? Tá lá depositado, tá esperando só pegar as fichas. Já fiz o Pix, já. Só tá esperando eu pegar as fichas. A gente tem um esquema pra fazer bonito, sabe? Mas nada pra fazer pra pegar. Não. O bonito, a gente viaja pro Uruguai. Ah, sim, sim, sim. Pega um gol. Sim. Entendeu? Faz uma parada foda, não é não, tropa? Mas eu acho que lá se tu filmar assim, ó, por exemplo, não o ambiente. Se tu filmar o jogo, é tranquilo, entendeu? Eu filmo o ambiente a porra toda, dealer, tudo. Filma a porra toda. Só que o foda é chegar gravando, você me entende? Eu tenho que fazer um... É um trâmite. Mas não é só você, não é só... Tipo, se eu ligar ele vai... Vem, não sei o que, o bagulho é chegar gravando. Depois de fala. No off. No off. Tá bom. Tá bom. Obrigado, senhor. Tá bom, rapaziada. Não é, tropa, uruguaizinho? O John é muito feno, viu? Não, pô, não tá direito pra não dar merda pra ninguém, né? Não, tá certo. Não dá merda na Twitch, entendeu? Ah, no dia que a gente tava na NBA, sentado na quadra, não podia gravar o jogo também, né? Tinha que gravar só... Algumas passos... Algumas coisas só. Tinha uma NBA e vê, tipo, muita gente assim, pirataria. Eu tô transmitindo o jogo deles de graça. Mas tipo assim... Eu tomo uma multa do caralho. Mas por exemplo, se eu... Se eu filmar várias vezes lá no meu grupo, eu filmo o jogo. Tipo assim, eu dou uma entrada, eu dou uma dica. Eu filmo o jogo pra mostrar como tá. Mas a gente é boa. É tranquilo? Ou eles podem dar... O negócio é o ao vivo junto com eles. A bola tá rolando. Uma gravação, foda-se. Entendi. O negócio é manter os jogos inteiros, four quarters, gravando. Daqui a pouco vem a NBA querendo derrubar um velaço com o Betis. Aí foda-se. Aí... Aí o cara vai vir e vai falar, caralho, tem um moleque na quadra. E sete... Cem mil pessoas assistindo ele. Assistindo. Que podia estar no link de pés. Podia estar pagando link de pés. Tem gente. Estão gastando zero reais. Tu bateu o recorde de lá? Não bateu? É... Meu recorde foi cento e cinquenta e oito mil. Junto com Calil. Calil já ajudou. Mas é recorde... O Brasil, o Galês tem acho que foi o de seto mil. Muita gente. Oitocentos mil? O que que esse cara tava fazendo? CS. CS. Que isso? De IRL, troca. Eu acho que foi o recorde, né? IRL. Tipo... Rolezão, pá, não sei o que. IRL eu acho que foi o recorde. É, todo mundo sim, ó. Sim, sim, sim. De recorde foi. Foi recorde. De IRL foi, mas tipo... Tweet em geral... Sim. Brasil foi o Galês, oitocentos mil. Mundial tem o Ibai. Bateu dois milhões e meio num bagulho, um evento de luta. Dois milhões e meio de pessoas ao mesmo tempo numa live. Ah, que bizarro. Dois milhões e meio, né, tropa? Foi o negócio assim. Dois milhões e meio. Eu, quando eu falo de tu lá pro... Pro Green, pro Clay Thompson, pro Jimmy Boto, eu falo assim, John, maior streamer do Brasil, irmão. Eu falo mesmo. Mas aí, eu falo, pô. É o maior... Eu falo, pô. Fala o maior streamer do Brasil. John Vlog, isso aí, ó. Caralho, ele, quando ele liga... Eu falo pra ele, ó. Quando ele liga uma live, bum, o Brasil inteiro conecta junto. Aí, obrigada. Cai luz e o caralho no Brasil. P***. Aí jogou, a luz do meu pai, eu não faço. P***, eu falo mesmo. Não tô nem aí, galera. Eu sou, eu sou resenha. Eu falo mesmo. Pior que o Jimmy me trata muito bem, responde minhas paradas no Insta, os caralho. O Jimmy é novo. O Jimmy, posso te falar, mano? O Jimmy assinou uma camisa vinha do Miami Heat, escrevendo em português. Claro que tinha uns errinhos, tá ligado? Mas tu vê que ele é tão, ele ama tanto o Brasil e ele gosta tanto dos brasileiros, principalmente os amigos dele são brasileiros, que ele é... Ele tenta até aprender a língua, tá ligado? O Jimmy é bizarro. E ele falou pra mim uma parada, que ele, quando ele encerrar a carreira da NBA, ele vem jogar no Flamengo no basquete. Caralho. Vai jogar no Flamengo? Ele falou pra mim. Ele falou pra mim. Ele falou pra mim que vai jogar no Flamengo. Olha, olha. Assim, se ele vai fazer ou não, não sei, mas ele me falou que vai. Ah, no dinheiro ele não precisa. Ele gosta do Brasil, gosta do Rio. Não é por dinheiro, é pelo Brasil. Ele gosta do Brasil, tipo, ele acha, tipo assim, torcedor do Flamengo, tipo o time que tem muita torcida, tá ligado? Sim. Eu mostrei pra ele torcedor do Flamengo, torcedor do Flamengo, não, ele vai endoidar no NBB com a torcedora do Flamengo brotando. Tá maluco? Vai ter ola, vai ter ola o caralho. Imagina, ele vai falar, olá, Jimmy. Aí é pica. Exato. Esquece, porra. Eu vou querer ir no NBB aqui. É, tipo, ele falou, não sei se ele vai fazer isso, mas ele não falou que não. Vai movimentar, vai movimentar o NBB. Aí esquece, troca. Ia ser irado, né? Ele vim, vai ser o começo de uma era de uma galera da Grécia. Aí sabe que é um moleque brasileiro que tá arrebentando na NBA? Gui? O Gui Santos. No Golden State. Eu vi. Agora, quando eu fui com o Ney pra lá, em Miami, agora, quando terminou o jogo do Golden State, os caras vieram tudo, tipo assim, acabou o jogo, o Jimmy no jogo, ele ficou doente, né? Aí acabou o jogo, veio o Clay, o Green, o Gui, os caras vieram tudo na beira ali da quadra. A gente ficou na resenha e tal. Aí o Gui, ele é fãzão assim do Ney, ele é muito gente boa, humildão, o moleque tá jogando bem pra caralho. Moleque novão, né, mano? Isso faz foda. Aí o Golden State, tipo, tava ganhando por muito, ele entrou, né, ele é reserva, ele entrou pra completar ali o tempo do jogo. Primeira bola que ele pegou, ele pimba de três, aí ele olhou pro meio, assim, fez assim, foi amarrado. Tipo, lembra o Gui com o Ney, e o Ney ficou zoando pra ele se feirar. Não, aquele moleque ali, ele jogava na D-League, né, mano? Jogava na D-League. E ele dominou na D-League, e os caras começou a puxar, aí deixava dois minutos e já tirava. Sim. Um jogo, outro, um minuto, dois minutos, eu vi a história dele. só que aí o time começou, o time principal começou a chamar ele, porque ele tava indo muito bem na D-League, aí ele vinha, jogava o jogo do time principal e voltava na D-League. Agora ele só não. Quer dizer, o time principal. Eu fiquei puto esses dias, ele tava com o time principal, os caras voltaram ele na D-League pra jogar um jogo só. Eu acho que os caras da D-League devem ter gritado, vem aqui, ajuda. Não, não é que é bom pra caralho, tô maluco. Não é que na D-League deve ser, tipo assim, melhor. É um banheiro, 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 sanitário, banheiro, mijador, mijador, mijador. That's like the fancy way of saying it. What's that? Say, eu quero mijar. Bro, I can't say that. Bro, let's go. eu quero mijar. I wanna take a piss. I wanna take a piss. That's what he said. Bro, Portuguese is so hard, bro. It's so hard, bro. Just to say hi, it's hard as, no, no, not hi. Hi is oi, but like, but like, what's the, what up you're trying to say? How are you? Oi, tudo bem? Yeah, like, what's your name? Qual, what's your name? Qual é o seu nome? Bro, that's so, bro. It is, it is. That's so much. That's so hard. Try, try. Oi. Oi. Oi, fala em família. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Oi, fala em família, tudo bem? Tudo bem? That's good. Come on, I'm learning. I'm learning. Ele, ele, ele aprendeu a falar, fala em família, é, que eu ficava fazendo o vídeo, no grupo, né? Aí eu ficava, aí eu falo, fala em família, aí eu botei pra falar, tá? Aí ela fala em família. Aí ele, aí ele aprendeu. Que que é falar em família? Falei, pô, um jeito carinho, você comprena pra galera que tá contigo todo dia, e tal. Aí ele tá aprendendo. Reggie. My boy Pedro. Aí, ele fez um hip hop, ele fez um hip hop. É. Você tocou no avião, pô, não, não, ele fez uma agora falando o meu nome do Draymond no hip hop. Show the music with me and Draymond. Aí eu retirado. We did, you see this car shit? We did one with I Show Speed here. Well, he was, he came to Brazil. And we had a lap, like a go-karting lap, right? Yeah. That's right? Going on? And instead of the go-karts, we put drifting cars there, so people were drifting. He went crazy. Got into it, went drifting with the guys. That's right. They had someone through it. That's tight. We had those back home, we call them sideshows. Sideshows? Yeah, they do down that to the street. Okay, but look, that shit, it's crazy. I want to go to that one. Come on. The guys, I swear to God, I'm from the Bay Area, you come with me, you'll be there. Trump, he wants to take me to the girls there, the green guys. We're going to the side, Sean. In the middle of the street, in the middle of the street, the guys doing that circle of donuts, you know, that's the road from all sides. He said, go with me, you'll be recording. Let's go. Let's go. Let's go to the Drift in California with him. It's crazy, my man. I'm going to those Drift in California. He's going to be a tiroteer. He's going to be a tiroteer. He's going to be a tiroteer. Além de ser tiroteer, se a polícia chegar, todo mundo roda. Não. Primeiro a rodar, só é você. Não. Não. Eu tenho cidadania, você que roda. Você tem cidadania? Eu tenho você que roda. Eu tô fodido. Eu fico lá, eu fico na cadeia, que normal. Eu me foto lá, eu fico lá fora, logo da cadeia. Você vai correr que eu tô fora. Eu vou pro logo da cadeia. Faz o seguinte, vamos combinar uma coisa, vocês vão pro Drift. Vai ter um jogo de basquete, se não tiver jogo de basquete, eu tô no cassino. Acabou, vocês me buscam. Aqui, com essa aqui, com essa aqui, com essa aqui. Greg, Greg. O que é? Com essa aqui. United States, resident. Oh, yeah. But he told me. He was there. He told me. Because he's like, I ain't go to that car, man. I get locked up. They send me back, I never go back to Vegas. Bro, nah, you'll be good. So, like, I'll be with Greg. I'll be with Greg. if you were with Greg, you and me, you're good. You want to casar comigo? You want to casar comigo? Vamos casar nessa porra? Vamos pegar um e brincar. Imagina, casamento. Imagina, anuncia seu casamento. Então, vlogs e velas. Bora, vamos quando você vai pagar. Não, cara, que se foda. Vou com o casal. Tomei aí, porque ninguém vai falar, eu quero saber do cartão verde, amigo. Porra. Invega, é só passar na web truque, porra. Ué, então vamos. Opa. Mas, mas tem que ir pra igreja? Beijar na bobi. Não, não tem não. Para com isso. Pô, tá maluco. Pô, é lá, irmão. No processo, no processo, quando a gente vai, você vai tirar o bagulho, a mulher fala, vocês são juntos, há quanto tempo, mas tem que ter foto, tudo. Não, mas aí a gente prepara, pô, olha só, a gente vai lá no, quando a gente vai assistir o Golden State, a gente vai lá na Golden Gate, aí mete aqui, ó, aí vai indo, o caralho, mas depois, depois a gente vai ser no católico, só assim, vacina. Imagina, eu fiz isso lá no católico. Eu fiz isso lá no católico, o cara aqui, o que foi isso aqui você vendeu na Cidadania? They start at midnight. They start at midnight. And finish like? Four, four, five. Que dia hoje, quinta? Hoje é quarta. Quinta, ah, é, que virou a noite, pô. Vila. Não, não, tem aquele, olha lá o, o, o picom lá, não. Hum, o, o bagulho do hip hop lá, tá ligado? Esquece, eu enlouqueci lá. É bom? Ou é ruim? É bom. Tá? Eu falei com ele. Aí ele vai dordar. Você sabe com ele? Por quê? Sim, sim. Era meu vizinho, pô. Então eu falei com ele, ele falou, pô, eu cheguei aí, tá amanhã não. Então vocês se encontram todos os setembro e fazem isso? Eu quero dizer, nós fazemos isso, tipo, todas as duas semanas, nós nos juntamos, todos, mas às vezes nós colocamos um monte de f***ing grupos e é tipo, 300, 400 carros. For real? Oh, 400 carros. Tem, é, 200 carros. Tem uma vez, havia tantas pessoas, nós tínhamos 300 pessoas na rua, e na próxima semana, 1,200 vêm e eles colocaram um monte de carros, eles tinham toda a operação para o carro, sacando carros. Vamos pagar ali para continuar a live lá fora, bora? Irmão, é over ou vocês vão fazer mais? Não, nós podemos ir. Quando é over? Entendeu? Pagar ali. Bora, para pagar para isso aí. Mano, foi muita gente, foi muita gente, pô, eu fiz aquele evento, lembra que eu, que eu falei em live aqui a primeira vez? Deu 300 pessoas lá, mano, de carro, todo um monte em volta, aí depois o outro teve a operação que todo mundo foi preso, é isso que eu passei a visão de preso. Obrigado. Lembra? Ox, cara, John está na gringa. Estou em Vegas, tropa, estou em Vegas, estou em Vegas, Velasco está aqui, olha. Fala, Velasco, estamos em Vegas. Caralho, saudade de Vegas, mano. Papo reto, papo reto. me prometi que eu não ia apostar, tropa. Tá, isso aí, vai, vai, guardar aqui, guardar, guardar, guardar aqui. Prometi que eu ia parar de apostar, pô, só aposta em live. Sem eu gerar conteúdo, nunca. Eu trabalhei com aposta, não aposto. Trabalho com aposta e aposto. E não aposto. Eu trabalho com aposta e aposto muito. pra caralho. Porra, aí ó fora, o que que o Siric falou? Cusão, olha aqui minha cara, como é que está a tropa. Do sol, que a gente fez a IRL lá. Aí ó, parece que eu tomei rouco, puta. Paga, John Batch. Paga, John Batch. Oh my God. Zola, I told you. On the way to real here? No, he was joking. He was like, bro, we're almost, we're almost on the way to real. Oh, shit. Yeah, bro, I told you. I'm going to have a run right now. On the way to real. On the way to real. Yeah, you can bet right now. You can bet right now. Oh, they got that good. Yes. Okay. You like white chocolate? I love you. tem que ser feita, porra, de abril, maio, junho, julho, agosto e setempo, assustou a tua rica caralho, caralho, aí é foda, aí é foda, corra caralho aí não tem corra, troca tá ali, viu Velasco? tá achando que tá no, tá no Conrad lá, que é só pedir room service e tá pago? tô achando que tô em Las Vegas é só assinar, ó, mano é, vem, tá achando que tá em Vegas tá em Vegas é só assinar, troca assinou, chega, buf cadê? vou dar uma voltinha da NB naquela John Betts lá, hein olha, olha, olha vou pra cima da John Betts lá vai botar fodendo se ele deixar eu jogar uma NB lá, ele vai tomar a Ferrari dele ai, eu tô doido pra você tomar a minha Ferrari, ai porque no dia que não bater a aposta também tá doido pra você jogar mais no dia que bater vai chorar, vai chorar olha olha caralho, boa galera tá bom loucura aqui acho que ele tá fazendo alguma loucura aqui, ó o que aí, pai? cadê? ou você acelerou aquele carro velho não, mas esse foi pra fritar mesmo tem que ser com a GT4 o que? mas ele aqui também é mais a sua? não, tem que ser a GT4 aqui, mano pra fazer umas curvas, se não aí John, já vendeu a Ferrari, John e de novo, quer comprar? 2,5 no fixe? oxe, que isso, rapaz vai falar que não eu falei pro Luizinho, tô liso? piozinho, piozinho, 2,3 porque era o preço 2,4, né? eu falei, vou mandar você aí a mãe, vai que ele fecha 2,8 é sua, amanhã você busca 2,5 no fixe, é que eu tenho no banco rapaz o negócio assim não tá estirrado que isso? rapaz, se você pega pro 2,5 você vende no outro dia por mais e os cara compra, oxe compra 2,5 é muito, você é louco a 4,8 daquela lá, tá novinha tá delícia aquela lá, eu vi na na Undei aquele dia nossa, tá uma delícia ah, tipo, tá 13 mil quanto tá de roda? tem alguma preparação, alguma coisa ou nada? só escape só escape não não sei se conhece o rico design ele fez um escape modificadão, ele na mão dele por isso tá gritando um bacalara foi tipo, custom mesmo sabe? não comprei nada de fora ele fez e falou, mano, o bagulho tá bizarro não foi a minha Porsche eu falei, cara, vou vender, é pago que eu não quero mas não sei que é pago, muito flat pra mim, eu falei, vou pegar o RS7 eu te vou preparar já vim de 600 de roda eu vou colocar a Stain 3 naquela pô mano, se você quiser um cara pra fazer escape, ele faz é pica não, sai lá o capsul do bagulho? gritando você viu o leigão, o escape do? tá, né? ah, meu parceiro quando tava junto com você ele falou, velho, o escape da RS7 tá no sul o RS7 ele veio com o Enzo aí ele encheu os pedaços pra levar você na gente não foi você que veio com o Enzo não, não, foi com a Porsche Cup vamo bora, a gente tem a nação eu queria saber onde? crina com o Supra, mano ah, do Malgarize? depois eu vou chamar ele não, vou falar com ele lá, ele falou que anda comigo porque a gente não manja, tá ligado? e eu não manjava cadê ele? cadê ele? cadê o homem? cadê o homem? não, vou dar o rolê no Supra e nós vai te deixo lá, só tô vendo cadê o cara do Supra porra cadê? cadê o nome do Supra? tá ali, ó aí, trova, vou gravar essa porra cadê ele? tá aqui não, né ele não também não tá lá dentro porra, não tô vendo não tô vendo não tô vendo não, tô vendo não não, mano do Supra tô procurando ele pra dar um rolê galera do chat quer ver cadê ele? tô duro ele, eu tô duro tá no pão de carro é, Uruguai, foi pro Uruguai foi pro Uruguai cadê o homem? vamos dar aquele rolê? nós estamos vendo quem mente mais aqui, o que que você achou? quem é o mais mentiroso desse grupo todo aqui, ó? você, né? eu? me contou que tem sete carros impossíveis de achar no país, não é não? e aí, meu mano, tranquilo? tô gastando galera tá duro pra dar no seu Supra pra entender como que é aquele negócio vamos mandar então, caralho vamos aí, partiu tá patinando um pouquinho a embreagem, não dá nada não, né? dá nada partiu vamos você que manda aí, Benas, dá um rolê aí, vamos ver o... aí, chat, vocês pediram o homem liberou liberou não, eu vou de P2 você que vai é, quiser ir tocando é, você pode ir não, eu não confio não eu não confio em mim, não chat o pai já não sabe passar marcha direito no carro DCR pro ferro com transmissão, bagulho entendeu? não vou arriscar, não eu, eu o do Junior lá era vinte mil dólares, eu comprava outro esse aqui é um milhão de reais, né? então, ser sincero não vamos arriscar, não, né? aí, ó caralho e um desse no Brasil hoje, custa quanto? velho esse carro aqui, ele funciona da seguinte forma esse é o carro que o milionário não consegue comprar, tá ligado? só porque, primeiro pra comprar esse carro quem tem não vende então, primeiro pra comprar esse carro você tem que achar ele, né mano? aham eu paguei nesse carro um milhão e meio entendeu? mas eu não vendo por dois não vende é gosto, né? é, vai é oportunidade, né cara? eu achei esse carro de um colecionador entendeu? e aí o cara tava trocando a coleção dele de desse estilo de carro pra Ferrari e eu fui lá e abracei esse é igual aquele eu trouxe uma NSX nos Estados Unidos também entendeu? que também mano nem nos Estados Unidos eu acho ó, fora é carinho, né mano? não tem como é hobby pra chama, não tem ele ia fechar o vidro aí por causa do barulho não, pode deixar pode deixar, pode deixar galera, quer escutar esse barulho vai se assustar, viu negão? vambora! o Renato, o Renato Garcia arrumou um R34 tu foi no negócio dele? fui não, fui não eu ia, não fui eu ia também, mas tava milhão tava milhão com as paradas do com a parada que eu lancei aí eu ia também, mas aí mano o maior rolê pra ele falar eu tinha uns outros componentes o R34 dele também foi achado achado, né? pegou de um cara que não queria vender por nada então, né? emplacado ele falou pra mim já que já escutou uns barulhos nesse carro dele e não vende também não não, teve uma galera que ofereceu muito é, muito muito eu não sei se eu posso falar, mas é eu acho que tem uns propósitos de mais de 7 e ele não eu parei no 5 oxe é que eu tenho outras acima de 7 que eu não vou falar é, mas é isso que eu vou falar galera oferecendo jato não tem outro, mano não tem outro é, vamos pegar a rodovia? pode ser esse aqui mano depois dá pra voltar aqui fácil? deve dar deve dar esse carrador está contigo, né? tá comigo também eu curto só isso aqui, velho eu já tive Porsche, já tive todo tipo de carro não, aí eu parei nessas corras aqui, velho não sei porquê, mas me deu um amor tão grande nesses carros japonês, cara que pra mim, velho virou paixão isso aqui, mano foda demais é e aqui é um carro 95, cara mas tá bem cuidadinho e tal uma delícia dirigir, velho parece que você vai ver o barulhinho aí, tropa mega e aí? nossa é gostosinho, mano isso aí é louco olha aí, ó oia esse carro faz umas cagadas eu vou ligar lá aqui pra gente não aconteceu nada, porra ó, oi tá funcionando assim tem, olha aí, ó esse carro, mano, meu a gente vai nos eventinhos aí de vez em quando aí a molecada fica pedindo pra gente pra alcançar um pouco, né? aham e aí eu quebrei o carduan dele aí o último cara que mexeu acho que deixa não sei o que que fez a embreagem só dando uma patinadinha ai, tropa, sobra, bravo quanto que pega no máximo? quanto que você já pegou aqui? cara, ó eu nunca puxei assim só pra tirar de pilha eu tenho um carro de arrancada de meia milha que é um GTR que eu corria muito com a meia milha mas é um carro pra em 800 metros chegar a mais de 350 por hora o que? é avião, po isso aí é avião se botar uma asa secando lá só que aí, véi eu comecei a ficar meio tiozão e aí eu comecei a ficar medroso, tá ligado? aham aí eu parei, abandonei aí eu uso o carro pro dia a dia, assim, sabe? foda pra dia a dia, né? pra dar um rolê é, pra dar um rolê é, pra dar um rolê, é eu tô em outra outra empresa foda a gente quer pôr de foda não, cê é louco aí, ó caramba é um andarzinho, dá pra viajar tranquilo dá pra viajar tranquilo Fernando, eu fui pra... você tem que acreditar esse um gritinho, ó e até um... um negócio... a galera não... a galera não tá crescendo no GTR de 2 mil cavalos nem, pô tem tropa tem a galera tá vendo no Insta tá vendo no Insta eles tão mandando um link aqui mas o GTR é o GTR mais forte da América Latina aí, ó mas aí mexeu, hein pra caralho é, das TR tipo... 2 GTR 2 é mas tem tem um carro bem mexido mas é bom de ver também morrer longe não perdi mas foi pra Campinas, troca é é dá um olé, né é caralho esse aqui é pica, mano esse aqui é foda não, me conte aí da tua experiência aí, vai cara com o carro, vai com o carro? olha como eu comecei nesse mundo louco o primeiro carro meu foi um Sonata lá na gringa Sonata Sonata não, foi o Sonata tipo CTSV na verdade CTSV CTSV mas... eu acho que ele tem um Cadillac no Brasil o que é esse? o ATS ou o CVS e aí eu comecei a ir pros encontros e tal comecei a curtir lá na gringa aí eu comprei a i8 mano tipo, ninguém conhecia muito do carro no Brasil eletrica eletrica híbrida né eletrica e aí o... no YouTube mano deu muita view muita view mesmo a galera gostou pra caraca começou a acompanhar e foi onde eu comecei a mexer um pouco no carro botei de outra cor que era dourada na época eu botei aí eu ia botar ela rebaixada junto com o kit Liberty Walk porque os caras me deram de presente me deram de presente só que tipo eu não fiquei com o carro tanto tempo pra pra colocar que demorava... demorava nove meses mas tu tinha coragem de meter o bicho nesse carro? eu tinha pô uma loucura mesmo mas conteúdo e tudo as paradas, entendeu? e aí eu vim pro Brasil depois comprei uma R8 e enjoei igual enjoei aí peguei a Ferrari e já tô enjoado também já tá enjoado é uma 488? 488 e aí? e o próximo? ah mano sempre foi sonho ter uma Lamborghini né então tô vendo analisando aí foda aqui é IPVA no Brasil é outra pegada eu tenho que sair eu não consigo sair tipo aqui pra escutar uma Ferrari os caras pô tem medo de qualquer hora vir um cara e assaltar sabe? é foda mano é foda explosão né irmão eu andava com segurança também na época eu parei de trabalhar eu tenho 45 anos mas me aposentou de trabalho antes bravo entendeu? e pra galera que tá acompanhando você trabalhava com que? pra conquistar todos esses carros? tá vamos lá eu tinha uma distribuidora de cigarro velho olha eu vendia cigarro cara trabalhei muitos anos vendendo cigarro mas cigarro nacional viu? e aí eu nunca gostei de carro nunca foi uma brisa minha carro, carro, carro nunca foi carro virou uma bateria velho e eu gostava mais de moto entendeu? só que aí pô eu comecei a ficar correndo e falei ah vou me machucar de moto vou me machucar eu gosto muito de saltar de bragueta então gosto pra caraca mas já tô mas eu já tô numa fase que eu tô com medo legal eu tenho dois filhos eu tenho três filhos na verdade e aí tem um filho que é médico e aí eu tenho uma menininha e um molequinho novo agora e aí eu comecei a ficar com medo de fazer cagada entendeu? aí eu fui pros carros e falei ah vou arrumar um esporte que seja menos perigoso foi pro carro só que aí entrou essa porra desses carros já estão dentro da minha vida entendeu? aí fodeu com tudo porque bicho você vai pro Japão a infinidade de carros que tem lá é muito grande é muito grande entendeu? vocês aqui curtem os europeus né meu Lamborghini, Ferrari, Porsche e tal entendeu? só que cara eu gosto dos japonês eu gosto aí você praticamente é a mesma coisa assim só que tem que ter dispo então você pega uma Porsche quantas Porsche tinha no posto ali? pra carai é só que aí você precisa de um cara que entende que uma carreira uma turbo uma carreira P uma 4S ou não sei o que entendeu? e aí aqui não né velho aqui é aqui é único né mano entendeu? e aqui aonde você vai a galera sabe quem é você entendeu? tipo eu tô andando em São Paulo em qualquer lugar bicho a galera me manda mensagem caralho te vi aqui passando é te vi passando e aí com essa identificação eu comecei a curtir esse tipo de carro e a ideia era parar de trabalhar e começar a mexer a importação de carro né e fazer uns carros dessa pegada aqui pra... e ficou com todos e eu fiquei com todos e importou e ficou com todos comecei a ficar um doente acumulador tá ligado? a galera aí vai concordar comigo né que que não ficaria né meu eu comecei a minha puta de um nós estamos dando morro caralho mano puta re... olha o retorno ali ó porra mas errou o outro velho não mano mas eu não achei o outro era esquisito aquele retorno trocura né é aí cara eu comecei a me apegar tá né no podcast esqueci eu comecei a me apegar nos carros velho comecei a me apegar mano é não tenho coragem de vender mais ai tropa brabo demais cê louco comprou pra importar os carros e pra trás né essa é a segurança aqui atrás o que que vai... vai me comer mas não dava pra saber que era aqui né nossa tinha um retorno muito ruim mano que isso caralho retorno ruim o boringa chamando o que que o boringa falou foi trocando ideia né o babo ta bom fala trocando ideia o amigo meu Londrina mandou aquilo cara Londrina? ah cara falou que tem um Super Londrina amigo meu é o dos novos ou dos velhos deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o daqui pô super Londrina de quem que é? do Faustino pô tá vendendo rapaz quem que tá vendendo? novo velho é o velho aqui ó cinza é não manda ele comprar não amigo meu mandou quer comprar? eu não caralho não sei caralho pica tá é o Supra tem não tem não tem só que nesse estado aqui tem assim? não sei esse aqui é novinha cara viu? é dá pra você dar um olhê com a vinha aqui dá pra você viajar dá pra você ver dá ele já tava assim já tava assim já tava assim no meio do colicionador tava abandonado só né só né fala tropa o Coringa tá pedindo uma localização ele mandou ele tem que mandar no grupo aqui do carro pô os cara mandou cadê? olha lá aqui os cara mandou pô tá no grupo aqui ó mandei pra ele aqui no grupo marquei ele fala pra ele que eu marquei ele no grupo aviso pro link eu marquei ele já no grupo aqui com a localização no Whats ele falou manda logo os cara mandou 4 vezes guarda aí essa aqui tá anunciada há uns 5 anos os cara mandando Supra aqui ah então não tá vendo nada não essa aqui ó ah essa aí de vinte é feia é feio tá anunciado há uns 5 anos mesmo um milhão né um milhão e pouco mas tá zoado tá feio garante essa vinha aqui eu já escutei umas 3 propostas de um e meio de um e meio mas não não deu o casão de vender não não vai vender pô do NSX que eu trouxe acabei de trazer dos Estados Unidos da Califórnia e eu já engoli um em 700 e não vendi não vocês pagam quanto? pra contar tudo eu paguei cara ele chegou pra mim com um milhão de reais paga uns 200 mil dólares lá não 100 e poucos é 90 mil dólares isso aqui é rico no Brasil né velho imposto isso aqui é tudo né caralho eles fizeram um novo NSX fizeram um novo né junto com a i8 tinha um tinha um NSX novo híbrido fizeram um novo tá com as rodas novitec e tal uma parada bem top só que eu mesmo até borei falei carai vou pegar outro carro 2018 sei lá eu tô numa brisa de aviação agora ah é? helicóptero? tô quase entrando avião helicóptero tô nessa brisa tô nessa brisa não tirei não mas eu tô gostando tô quase indo já é que falta tempo na minha vida pra eu aprender você sabe que eu tinha um eu tava quase comprando um 44 sabe? eu tava nessa brisa também mano tava brisadão já tirando o brevet de tudo entendeu? aí eu me acidentei de carro então vai eu tinha um GT, eu tinha um GTR aham eu tô acabei me acidentando com o carro aí aí eu falei uma venda eu não vou mais valeu eles capotei um carro aí que não tinha seguro né esses carros vai nossa não tem seguro carro de 12 milhas vai perdoar carai carai qual que foi? GTR? um GTR um GTR mas eu parei aí uma coisa cara carai pariu carai isso aí é legal mas eu também é outra brincadeira ah então não não você é louco é uma brincadeira é um hobby caro do caralho e aí eu tô zero zero se dá pra empatar é meu trampo aqui se eu conseguir igualar alguma coisa se vai fazer uma parada tá ligado? então eu tô estudando as possibilidades não sei ainda o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer entendi aí eu vim agora no Phenom sample dois e meio dois mil e dólar dois mil e de dólar dois mil e dez tem acabou de ter overhauling tudo tá com três mil e que é duas horas eu acho no motor velho dá pra rodar pra caralho dá pra rodar pra caralho dá pra rodar pra caralho olha nessas lives aí o que que é? a galera gosta de de caramba e tal? gosta comecei a fazer um conteúdo onde a gente faz um ao vivo sabe? quando saio de vídeo também de game faço de tudo de tudo dia a dia todo dia uma live é vou inventando tem dia que eu não faço mas tem dia que tem hora que eu foco boto 15 dias direto de live uma tarde do outro a milhão sabe? tem hora que eu precisa dar uma tem que dar uma respirada sim todo dia não me fala ai gente todo dia não calma ai valeu pelo rolê mano é bom você é louco bravo eu não sabia que ia ser tão longe não não tá suave o retorno é muito longe não o que que você acontece você não galera deve estar achando que a gente não não tá ligado olha uma semana de live e um mês não não troca o posto aqui é horrível pra dar rolê não recomendo a ninguém dar rolê a gente já falou aqui que vai soltar no grupo não tem retorno não tem vai ver carro dá um 360 ali no posto que não tem esquece tem que deixar a velástica vou lá pra São Paulo deixar um amigo lá no lugar pegar minha bateria vou ver coringa que chegou lá todo atrasado cabana rolou coringa chega né ia foda minha Ferrari não ficou pronta tô mexendo na... de carro? a Ferrari eu mandei ela pra fazer revisão tudo certinho né o petróleo é o óleo não vou vazar ainda não ela é vermelha? é preta preta com o interior vermelho claro não quer vender ela tô querendo tô querendo botar pra vender? não tô botando pra fazer uma pobrezinha uma graça depois eu tiro boa eu não tô com pressa pra vender também né é verdade veio umas propostas aí eu falava não tá de boa eu gosto do meu carrinho deixa aqui a pista deixa aqui a pista é tá uma perrada coringa tá atrás é hoje atrás é hoje cara tá atrás de nós aqui aquela coxa aqui atrás o Civic o Civic tá um milhão tá é teu né coringa coringa tá contigo também? coringa tava lá na Blaze trabalho contigo lá mas ele saiu tá em outra saiu tá em outra tá em outra coringa tá no trânsito porra eu já fui chamar algumas vezes pra pra divulgar sabe? aham mas porra acho que era muito receoso também sim no começo muita gente tinha ouvido é é eu acho que isso na comissão tava vindo agora a Mega Blaze é a pioneira né? é acho que podia passar no posto velho né? não parece que aqui toda a luta né? devia ter dado um zerinho no posto né? dava um zerinho olha foi deu pra ver não não tá chegando acabou com a gasolina do homem os caras vizuando aqui é acabou com a gasolina olha lá carai que dia foda não gasolina foi mesmo pra gastar rapaziada era pra não ter subido aqui a gente já saia não tava não não tem retorno perto não tem não retorno é lá mesmo caralho oxe caralho foi um rolê hein mano pô vai perder o posto você não vai assomar 40 mil aqui tá louco porra velho foi uns 30 minutos mesmo que rolê hein foi pô mas é pra bom rapaziada sobra tá em dias esquece ah sim o rufando chega a tá frio aqui dentro assim dá melhor praba ae porra bora 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 aumentar a live aí que chegou no posto bora bora você tá louco bora que rolê do caralho bora não chega a dia de arzinho vai caralho cheio de cara mano sobra dos bravos vambora esse cara vai zoar foi pra onde? fala que nós tomamos em ladro aí aí ó tá entregue feio mano aí moçando bravo demais pra gente conhecer você aí mano ai trova super bravo mano dá uma acelera aí pra nós pro chat ver aí chat aí ó é vocês criticando o sopra chat não vai ficando por aqui vou vazar pra casa mais vinte minutos lá pra São Paulo deixar Velasco no cassino o homem vai pro cassino valeu rapaziada é nóis tamo junto é nóis pô tá maluco ó sempre é nóis tropa fui um beijo cara eu ia fazer live até chegar em casa né e aí tropa amanhã eu volto amanhã eu volto vou pro cassino não dá não show chat tamo junto beijo curigara tá chegando esqueça agora tá lá na live dele tamo junto fui dois papo porra mas é muito tempo pra chegar em casa demora muito demora muito cara pra chegar em casa impossível manter a live fui e aí e aí e aí e aí tchau 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 tchau